Em Mulheres Apaixonadas, Heloísa dá facada em Sérgio. Devia ter te matado. Heloísa, Giulia Gão, atingirá os extremos de uma relação abusiva em uma única tarde. A mulher fará um bloco de carnaval para tentar convencer Sérgio, Marcelo Antoni, a reatar com ela, mas, quando ele debochar de seu pedido, perderá completamente as estribeiras. Os dois terão uma discussão feia, e ela dará uma facada na barriga do ex-marido em Mulheres Apaixonadas. Devia ter te matado, gritará a maluca na novela reapresentada pelo Vale a Pena Ver de Novo. Eles já terão tido, uma série de discussões, a essa altura do campeonato, inclusive uma que quase acabou em agressão física. Ainda assim, a mulher achará de bom tom contratar cerca de 50 pessoas, para dançar na frente do hotel onde ele está hospedado. Ela também imprimirá uma faixa enorme, na qual implora para que o arquiteto, a perdoe e volte para casa. O grupo cantará, gritará, tocará instrumentos e sacudirá a faixa, causando um baita constrangimento para o homem. Ela passará horas insistindo em falar com o personagem de Marcelo Antoni. Ele até aceitará ter uma conversa civilizada com a ex, mas as coisas sairão do controle muito rápido. Ele mal olhará para a cara da mulher, e já começará a atacá-la. Acabou a palhaçada lá embaixo? Você resolveu me expor, me ridicularizar, me fazer de palhaço na frente de todo mundo, reclamará ele. Você me chamou aqui para conversar, ou para me ofender, devolverá a loira. Eu não te chamei aqui porcaria nenhuma, arrematará o surtado. Rafael, gerente do hotel interpretado por Cláudio Marzo, 1940-2015, tentará intervir. Você prometeu que ia conversar com ela, argumentará ele. O que você quer, Sérgio? Gritará a Eloísa, perdendo o restante de autocontrole que lhe resta. O homem afirmará que seu maior desejo, é que a ex-mulher desapareça da vida dele. Você não tem o direito de falar assim comigo. Eu faço toda uma demonstração de amor, de carinho, e você me recebe desse jeito, resmungará a irmã de Helena, Cristiane Torloni. Que demonstração de amor e carinho. Isso é demonstração de loucura, demonstração de maluquice em último grau. Sabe o que você conseguiu com essa palhaçada? Desprezo. O meu profundo desprezo por você, retrucará o adúltero. Ela começará a berrar. Miserável. Maldito. Insensível. Qualquer outro homem ficaria envaidecido, daria pulos de alegria, e você, você tem isso de graça. Você pode dizer aos quatro cantos, que você tem uma mulher que te ama mais do que ela própria, mas você não, você joga no lixo esse amor, você pisa, você pisa no meu coração. Eu te odeio, eu te odeio, eu quero que você morra. Lá vai essa sua cara cínica. Ela jogará a água de um copo no rosto dele, que se enfurecerá ainda mais. Que isso? Bruxa, bruxa. Eu prefiro mil vezes, o teu ódio do que o teu amor, reclamará o arquiteto. Graças a Deus eu não te dei um filho, porque senão eu estaria arrependida, e teria que pedir desculpas a ele até hoje por ter colocado ele no mundo com um pai feito você, vai declarar assurtada. Sérgio pegará pesado. Que filho você ia me dar? Pra mim você é estéreo e esconde isso, mente, diz que não pode ter filho comigo pra não ter de dividir o amor dele comigo. É mentira. Você não pode ter filho, dirá ele. A mulher entrará em crise de vez. Ela remoerá essas palavras várias vezes, se concentrará numa faca na mesa de cabeceira, e atingirá o bonitão na barriga. O caos tomará conta do ambiente. Rafael acudirá a vítima, enquanto Theo, Tom e Ramos, surge do nada para acalmar a ex-cunhada. Você é louca? Eu vou te colocar na cadeia, sua desgraçada. Olha o que você fez comigo, sua louca, gritará o homem ensanguentado. Eu devia ter te matado, devolverá a maluca. Você não aparece mais na minha frente. Não aparece. Porque senão quem te mata sou eu, gritará ele. Rafael levará o rapaz até a clínica, e ele receberá todos os cuidados necessários. Os ferimentos terão sido superficiais, e ele passará por um período curto de tratamento. O fato de Luciana, Camila Pitanga, ser médica no hospital também o, livrará de prestar maiores esclarecimentos sobre a facada. Ainda assim, a relação entre os dois estará longe de melhorar. Mulheres Apaixonadas foi exibida originalmente em 2003, mas ganhou uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo em 2008, e no Viva em 2020. A novela foi escrita por Manuel Carlos, que completou 90 anos em março.